Música Desde pequena eu sempre vi minha mãe pregando o evangelho E sempre vi ela dando estudos bíblicos, batizando almas para Jesus E eu sempre tive essa vontade de participar dessa missão também E aí em especial, quando eu tinha 5 anos, eu vi uma pregação da minha mãe Que despertou uma vontade muito grande no meu coração E aos 10 anos foi a minha primeira pregação na cidade de Feira de Santana, aqui na Bahia Música Eu preguei na igreja do Panorama E o sermão foi no dia das mães E aí minha mãe me assistindo foi muito bom, foi muito bonito Eu me lembro que foi no dia das mães Aquilo pra mim foi um presente que Deus estava me dando Música As palavras do Melquisedeque pareciam ser algo assim Algo temperado mesmo por Deus As palavras que ele usava eram inspiradoras e trouxe conforto E eu dou graças a Deus Porque hoje eu venho pregando o evangelho e venho Fazendo essa missão que Deus deixou pra nós Quando eu tinha 4 anos Meu pai decidiu sair de casa E aí eu fiquei morando só com minha mãe E meu irmão Só que Apesar de tudo isso Eu sempre com a minha mãe e meu pai Eles sempre vieram me apoiando E sempre vieram me ajudando A pregar E sempre vieram me ajudando a preparar meus sermões E é muito legal isso Porque meus pais Mesmo separados Eles Tanto um como o outro Me ajudam Na minha vida Nesse ministério Música Com certeza quando eu crescer Eu desejo ser um pastor Para honrar a glória de Deus Música E quando eu paro pra pensar Que um dia Quando Jesus voltar Eu vou Poder ver meu pai Minha mãe E meu irmão Todos juntos Morando Como uma família Eu Fico muito feliz Fico muito Contente Porque eu ainda tenho essa esperança E que com certeza Quando o Jesus voltar Eu vou ser Não só eu Como minha mãe Meu pai E toda minha família Vai ser muito recompensado Por isso Música 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 Para as crianças que Têm vontade de começar a pregar Eu dou um conselho Eu dou um conselho que Com certeza Sigam esse rumo Porque isso é uma coisa muito bonita Muito boa E essa missão foi dada para todos nós Não só os adultos Mas sim como as crianças E é um ministério muito importante Então você que deseja Então você que deseja Seguir esse ministério Não tenha medo Com certeza Vá em frente E Deus vai te ajudar Em todos os seus caminhos Música Música E para também Que as pessoas Que ainda não conhecem A Deus Elas possam conhecer E fazer parte Dessa alegria Que é morar no céu E morar com Jesus Música E morar no céu Música E morar no céu